As queixas de cibercrimes recebidas pela Procuradoria-Geral da República quase duplicaram no ano passado. O crime mais reportado foi o de phishing, ou seja, a tentativa de acesso a cartões e contas bancárias. Em todo o ano de 2022, chegaram à Procuradoria-Geral da República mais de 2.100 denúncias sobre cibercrimes, números que quase duplicaram em relação ao ano anterior e que, se comparados com 2020, ano da pandemia, registaram um aumento superior a quatro vezes. As queixas foram recebidas por correio eletrónico pelo Gabinete Cibercrime da PGR, criado em 2016. Desde então, o organismo denota uma subida persistente destas participações. No entanto, das 2.124 queixas feitas em 2022, só perto de 17%, ou seja, 359, desencadearam a abertura de inquérito. O mês de julho destacou-se por ter reunido um número excepcional de denúncias. Em causa, uma campanha criminosa dirigida a muitas vítimas e com grande incidência online do tipo esquema de pirâmide. Mas este não foi o tipo de crime mais reportado. A maioria das queixas dizia respeito a phishing, em que os alegados criminosos tentam obter dados de acesso a cartões e a contas bancárias. Em segundo lugar, aparecem as falsas convocatórias policiais. Uma nova modalidade de burla online, em que são enviadas mensagens a acusar alguém de ser suspeito de crimes sexuais a menores, num processo que poderá ser anulado perante um avoltado pagamento de dinheiro. Outro dos fenómenos que contribuiu para este aumento em 2022 foi o conjunto de fraudes relacionadas com plataformas de vendas online e com a aplicação MBWay ou com investimentos em criptomoedas. A burla conhecida por Olá Mãe, Olá Pai, através da rede social WhatsApp, também esteve em destaque por ser novidade. A PGR diz que este tipo de crime surgiu em setembro e que tem vindo a crescer.